Salve galerinha, trazendo aí mais um modzão, uma Scania 112, vamos sair com ela aqui, acabei de comprar ela, não fiz modificação nenhuma Vai mostrar em vídeo o que tem de opcionais e o que dá pra trocar, né? Vou fazer junto aqui, é uma Scania 112, tá? Ficou, né? Vamos botar ela pra rodar aqui, quem puder já se inscreve, ativa o sininho para as atualizações aí do canal Sempre trazendo mods novos aí, fazendo o teste deles, colocando o nosso blog lá pro download Então tá na descrição o download, peço que se inscreva no canal, ativa o sininho, assista o vídeo pra ajudar o canal E bora lá, deixa eu ligar aqui, já liguei o caminhão aqui, o que eu vi tá funcionando, ele tá sem volante, certo? O mod tem que falar o volante lá, levar na oficina lá pra dar uma olhada O que dá pra mexer na oficina aqui, tem uma oficina aqui do lado da rua, aqui na avenida A usina eu já vi que tá pegando A usina já tão pegando, nós vamos fazer teste de vidro, nutricionais e tudo aí O caminhão tá bem feitinho, né, esse caminhãozinho Então tô pegando certinho Tão dela mesmo, tá? Eu tô sem tec de som Vamos ver se dá pra ir comprar a mão, que não vai dar, né, ele me encarra, né Não dá pra me cortar aqui, né, não dá nada, eu vou fechar por aqui mesmo Opa, parece que eu colher uma soqueira, né, eu vou fazer o cabelo O cabelo tá pegando aqui Dirizinho na teclada sem volante é uma dica Meu volante tá aqui parado Só de molho, já é subindo a fraca, já tem que ir Agora vai subir o guarduíno Não sei, daí fica apertando a fraca do volante Agora lá, tem uma piscina aqui perto, mas nós vamos jogar aqui A gente está pegando o caminhão aqui, vai sair louco, tem que cortar aqui, tem que tirar esse caminhão junto a essa aqui Tem um acostamento aqui que o carro está bem chutado ali velho Fui lá o acostamento mesmo que é uma piscina tão quente na Volvo aqui Não tirei, pode ficar atacando a cena da Volvo ali, os caminhões, a terceira caminhão ali Para quê? Vou colocar os opcionais aqui, não tem nada brigando Estou no mapa norte, norte-brasil Tem duas porra Fica feia Fica feia, tá legal Deixa ter bastante aqui, o louco Aqui ficou bem doido em, olha o tamanho que fica bicho Vamos pegar uma comunzão aqui mesmo Deixa levantar aqui não Olha se tem uma rebaixada, tem chassi e uma rebaixada aqui Tem mais rebaixada ainda, assim é top O motor pelo que eu vi tem bastante aqui, vamos ver se aqui é um B8 chipado Caixa de marcha aqui quanto menos melhor Tem 12 com retardo aqui Tem 9, tem 10 Várias caixas Bades interior aqui, vamos ver aqui Muda o carpe Já vi que só muda o carpe Mais escuro, mais claro Parece simples zona por dentro aqui Mas o que importa é que funciona, né Vamos ver se vai pegar tudo Eu deixo aqui clarinho que o jogo já está meio escuro Pô, não vou mexer Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Ok, dá até para botar os bagulhos aqui, mas fica tudo errado Fica tudo alagado Esse senhor, virou uma baianice Aqui até pegou mais ou menos, olha Aqui também pegou, olha Vou até usar aqui as cores do próprio jogo Vamos botar uma vermelha aqui qualquer Vamos ver os opcionais aqui Uma buzina de planeta em cima Barro de luzes Barro de luzes, né Para quem gosta de barro de luzes Aqui deve ser lá interna Não vou nem mexer Esquipo de vidro Não vou mexer Seu preto vermelhão Tranchas Dá para botar para tranchas lá atrás, hein Aqui Desce em Mesinha Estão usando antena Aqui não sei nem o que vai Ah, já sei o que é esquerda as rodas Gosto de ver aqui Vamos ver aqui Só na roda traseira Só na dianteira Eu não sei porque os meus ficam bugados Acho que é porque está rebaixada Vou deixar aqui só para vocês verem como funcionais É que eu peguei chassis e rebaixada Chassis e rebaixada Chassis e rebaixada Você já vê que vai bugar O negócio aqui não vai ficar bem certinho Dá para pegar e escolher Escapamento Escapamento para cima aqui Aqui Já fica que nem caminhão americano Já né Esse tem escapamento aqui em baixo também Ninguém vai usar aqui no Brasil Escapamento americano Crescamos a nossa roda Rapa Rodoar Vou tirar a roda arco Que meio esquisito Rodoar que está rebaixada Cardinha O que eu vi ali É uma capa dos Paralema traseira Eu não tenho uma capa superior Espera ver Ela não tem um negócio que vai em cima ali Aerofólias aqui temos uma barra, na cor do caminhão, na cor do caminhão, aqui tem os luzinhos que dá para colocar, se não colocar as duas luzes ali parece que vai pegar no chão só dizer o que vamos usar aqui mesmo, para mais coisa aqui, friazinha aqui para colocar, esse aqui que é as luzes, choque e a grade, o que eu vi essa aqui não tem, aquelas antenas de px, gradezinha, o que tem aqui é isso aqui, vamos ver por dentro o que nós temos aqui, o volante que já entrou da Scania, os pilares de volante aqui que eu não estou usando nenhum mod do próprio jogo, o próprio mod aqui, vamos ver se esse preto vai ficar aqui, porque volante não dá, deixa eu ver o que temos aqui, tem as antenas aqui, sem antena, antena direito, antena verde, mas está aqui dentro do centro de antena, um rádio, um rádio, um tx, aqui,看zンタ, e um rádio, um rádio, um rádio, e dois rádio, um rádio, um rádio, um rádio, um rádio, aqui tem a antena direita, tem a antena esquerda, pode escolher na esquerda ou na direita, Tem ambas aqui, duas antenas prontas Duas antenas pintadas, duas antenas 2 Beleza, já botou antena, então tem antena Chaco original A mesa que é o PUC Dá pra botar um PUC Não dá pra botar a CUPILOT Deixa eu ver se não dá Botar delegada não dá pra carregar Tem uma opção aqui Tem um negócio de IR Vamos ver se esse negócio é animado É isso ai Não vou botar roda nada Porque seria o taque do outro As opções que tem aí Nessa 112 É uma 112 aqui O motor mais forte O motor mais chifado É esse tipo de buzina Deixa eu ver interno se pegou o volante Pegou o volante Estou sem mods No zumbodant Sem apestado Nossa, o volante de vídeo é umas 3 Que retorce legal Olha só Pelo que eu vi O negócio do meio não é Lá Ele não está chacoalhando Se pode ligar O rádio é um panel simples Vamos ver os... Vou dar uma segurada aqui Vamos ver os vidros Abaixando Certinho Levantando Direito Onde do estrelho Onde do espator É isso ai galera Está discerando certinho MPS Painel Está bem clarinho Olha O parol ligado E não sei Como estão os parol Como estão os parol Estão acendendo normal Estão acendendo normal Estão acendendo normal Os óculos Baixo Lisbo Pegou os lisbo Também Tem rebaixador né Como eu vi Dá para jogar de boa aí com essa screen Uma coisa que eu estou vendo aqui ó Bugada de antena Porque eu botei a antena IPX Do lado de fora eu não estou vendo a antena Tem antena lá de dentro E do lado de fora eu não tenho a antena Aqui é o caminhão carobricks Olha isso Carobricks Antena do lado de dentro está aparecendo Lá de fora eu não tenho antena não O lado direito não está aparecendo a antena Mas sim está aí Bem desenhadinho Tirando o bug da antena IPX Está pegando talvez outro Eu quero pegar essa aqui Vou voltar ali e trocar ali Não sei nem se vale a pena eu voltar lá E fazer tudo Essa mudança Não importa Para ver se vai pegar Essa antena está aí Está funcionando aqui Essa está conseguindo ir pegando Bode fria aí Vamos fazer a troca aqui rapidinho só Vamos ver se vai pegar essa antena ali Consegui na interna pelo que eu vi Só dá para trocar na interna Na interna eu não consegui essa antena aqui Vamos até ver aqui se eu não acho A antena aqui Acho Não Não Algum bug aí de atualização aí Que teve aí 1.40 aí Que atualizaram meio errado Antena punk Deixa eu ver se é antena Antena 3 Direita Antena esquerda Antena longa Antena 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 Eles não estão pegando Porta Eles não estão pegando Não Então ela deixa até sem né, porque fica meio estranho Botar a visão interna, tem antena e a visão externa, tem antena Então dá pra botar os dois radios e como eu mostrei, a antena tá bugada Isso aí galera, vou deixar o mod aí na descrição pra vocês baixarem pra quem quiser fazer o download É uma 112, é até bonitinho, dá pra fazer um esqueminha aí, fazer um transporte aí O único vídeo aqui demonstrado é que é um LATO-B, né, comando o PX, né Assistem várias opções ali, né, pelo baixadão, no canal Vou até tirar um pinto pra fazer a capa do vídeo E quem puder já se inscreve no canal Deixa o likezão aí e ativa o sininho Trazendo mais caminhão aí, aparecendo mais alto novo aí E a gente tá trazendo vídeo aqui pra você Valeu galera, um forte abraço e tchau